Oi, meus amores! Bem-vindos de volta, gente! Tudo bem com vocês? Feliz 2021 pra todos! Com muito amor, paz, saúde, né, minha gente? E aí, enfiaram muito o pé na jaca? Comeram demais? Hoje eu vou te ajudar! Trouxe aqui, gente, quatro receitinhas pra você secar a barriguinha aí, as gordurinhas localizadas. Então, gente, depois vocês comentam aí embaixo qual desse suco aqui vocês vão pegar pra fazer primeiro, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar! Tá? Primeiro suco, gente, que eu vou ensinar aqui pra vocês é o suco de pepino. Sim, nossa, Tatá, mas pepino, vou fazer tipo uma salada aqui dentro do liquidificador? Bem isso, gente, mas olha que esse suco seca, ele seca, tá bom? Então, primeira coisa, gente, aqui no liquidificador, vamos adicionar meio pepino japonês, tá? Cortado assim em rodelinhas. Maçã verde, se você não tiver a verde, pode ser, tá? A vermelhinha. Eu coloco assim na água, gente, pra não escurecer, tá bom? Descento, tem meia maçã aqui. Uma folha, gente, de couve, tá? Aí vocês cortam assim, ó, pedacinhos. Um limão, gente, espremido. Uma lasquinha, gente, de gengibre. Essa daqui tá um pouquinho grossinha, mas se você não gostar, pode colocar um pouquinho menos. Mas coloque o gengibre, que vai fazer toda a diferença aqui na receitinha, tá bom? Então eu coloquei aqui. Um copo de água. Bem fácil, né, gente? Aqui, ó, vou colocar também umas duas pedrinhas de gelo. Vou tampar. Colocar para bater aí por um minutinho. Bora lá! Primeiro o suco, gente, já batemos. E, ó, quanto mais você bater, melhor, viu? Aí tem aquela opção, se você quiser coar, pode. Mas o ideal é não. Também a questão de adoçar. Tatá, eu posso adoçar com adoçante, alguma coisa, mel? Pode, mas se puder não colocar, melhor ainda, tá bom? É só, gente, sabe o que vocês fazem? Coloca assim, tampa na luz e desce. Vai que vai. Ó, meus amores, então o nosso primeiro suco já está pronto. Olha, fica uma cor bem bonita. Prontinho. Vamos, então, para o nosso segundo suco, gente, que é um suco de limão, porém um pouco diferente. Eu vou acrescentar aqui, ó, meia xícara de chá de suco de limão, tá? Meia maçã, pode ser maçã verde, pode ser essa maçã aqui, ó. Gente, coloca assim na água, como eu falei para vocês, para não escurecer muito a maçã, tá? Porque a gente separa os ingredientes antes. Vou colocar uma lasquinha de gengibre, essa aqui também um pouquinho mais grossa. Aquele esquema. Se você quiser colocar menos, pode colocar. Tá? E um copo de água. Apenas isso, gente. Apenas isso. Se você tomar isso daqui, vocês vão ver. Bom, então vamos lá, gente. É só colocar para bater. Por um minutinho. Bem fácil. Minha gente, esqueci do gelo. Vou colocar aqui, ó, umas três pedrinhas. Vou bater mais um pouquinho só. Prontinho. Olha só. É para ficar bem forte. Vocês vão falar para mim, nossa, Tata, mas tudo isso de limão? Sim, gente. É para realmente dar resultado. Nosso terceiro suco, gente, é um suco que vai abacaxi, maçã, couve e que fica simplesmente delicioso, tá bom? Então aqui no liquidificador, o que eu vou adicionar? Uma rodela de abacaxi bem generosa, tá? Tipo, você corta ele um pouquinho mais grosso. Maçã. Vou escorrer. Colocar aqui. Gengibre. Uma folha, gente, de couve. Elas já estão, tá? Higienizadas, tudo bonitinhas. Um limão espremido. Um copo de água. Vamos colocar umas três pedrinhas de gelo. E a mesma coisa, é só pegar para bater por um minutinho. Aê, nosso terceiro suco. Ó, esse aqui vai dar tranquilo dois copos também, gente. Ó, então vou deixar aqui de ladinho. E vamos para o nosso último suco. Seca a barriguinha. Agora o último, não menos importante, gente. Eu vou ensinar a fazer o nosso queridinho suco de abacaxi. Só que tem, né, umas coisinhas aqui que vai dar aquela acelerada no metabolismo, tá bom? Que no caso, gente, eu vou pegar aqui uma rodela bem generosa de abacaxi. Tá vendo que ela tá bem grossinha? O nosso querido e amigo gengibre, que não pode faltar. Folhinhas de hortelã para dar aquele frescor. Tá, gente? Mais ou menos aqui, ó. Umas cinco folhinhas. Um copo de água. Acredite, gente, esse suco aqui, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Aqui vou pôr também os gelos, né? Ó, umas três pedrinhas. Tampou. E bateu. Bem fácil, né, gente? Pronto. Deixa eu colocar aqui de ladinho. O nosso último suco. Pronto. Simplesmente, gente, sensacional. E se o abacaxi estiver bem docinho, melhor ainda. Ih, chegou aquela hora a gente experimentar. Eu não sei se eu vou fazer vontade pra vocês, né? Mas temos dois canudos aqui, ou seja, não vou experimentar sozinha, não. Vem cá, mozão. Vem, mozão da minha vida. E aí, gente, esses sucos que a Tata faz, é gostoso mesmo. Eu gosto. É gostoso. É, eu gosto. Não, eu sei que você gosta. Isso aí, gente, não come pedra, porque, tipo, não dá. Você não comeria. Dá uma sopinha, um caldinho, vai. Ou seja, ele enfiou muito o pé na jaca, gente. Ó, não, aqui, ó, não. Vai experimentar todos. Ah, todos? Só, peraí, vai. No três a gente experimenta. Esse daqui é o cupepino. Esse daqui é o cupepino? É o cupepino? Não, isso aqui é com a couve. Tá, vamos lá. Não é couve. Couve, abacaxi, maçã. Vamos lá. Tá, mano, meu filho, que tem muito. Não couve, não, hein? Igual, amor. Gente, é sério, eu não tô mentindo, ó. Eu vou falar bem sério com vocês. Isso aqui ficou muito bom. Vamos pro próximo. Eu vou no canudinho, gente. Fala qual que é o próximo. E se eu tô vendo aqui, é do quê? Aqui, vamos aqui, não. Vamos aqui, ó. Vamos por sequência. Vamos por sequência. Esse daqui é o quê? Esse daqui é do abacaxi com couve também. Tá, deixa o meu canudinho. Tá dobrando aqui. Deixa eu quebrar meu canudo. Vai, vamos lá. Então, tira o canudinho. Vai assim, ó. Isso aqui, esse canudinho aqui já era. Já quebrou já, ó. Ei, Marina e Rolão, vamos lá. Que eu acho que esse daqui é com couve e abacaxi. Acho que é. Vamos lá. Acho que faltou um pouquinho de gelo. Ah, gente, não ficou ruim. Mas gostei mais desse aqui, ó, por enquanto. Eu gostei dos dois. Vamos lá, próximo. Esse daí do pepino. Ah, esse aqui do pepino. Será que vai espalhar? Já resolvi como mexer aqui, ó. Ó, vamos lá. Gente, é forte. Você gostou? Você não fala, não. Esse eu não gostei. Esse aí é aquele lá que eu falei pra vocês. Tem que pegar assim, ó, e virar de vez. Esse seria esse caso. Esse passo, gente. Esse passo, vai lá. Esse aqui é o quê? Esse daí. Até que já fugiu, já esqueci. Vou colocar aqui o nome pra vocês. Ai, meu irmão. O que que é esse aqui, Jônatas? Esse é com maçã. O maçã e limão? Nossa, delícia. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, esse ficou bastante forte, né? Nossa, tá delícia. Gente, esse ficou forte no limão. Mas é pra aquela questão, né? É pra queimar o negócio. Gostoso, né? Eu gosto de limão. Não, se tivesse um pouquinho mais gelado, ia ficar mais gostoso. Mas eu gostei, de verdade. Nossa, tá delícia. Ai, gente, eu gostei. Sinceramente, o único que eu acho que eu, 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 assim, teria que tomar assim, ó. Vem cá, mozão, mais pra cá. Ó, qual que teria que tomar? Esse daqui. O do pepino, acho que eu teria que fechar o nariz e tomar. Mas, vale a pena, né, minha gente? Então, depois de enfiar o pé na jaca que indiana, isso aqui não é nada, pô. Verdade, eu vou ficar com esse aqui que eu mais gostei, ó. Eu vou ficar com esse limão, porque esse limão tá chique demais. Então, é isso, minha gente, eu ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Faço na casa de vocês. Tomem aí bastante suco pra, né, queimar aquela gordurinha que a gente ganhou. Além de hidratar, né? Exatamente. Faz bem a saúde também, tá, meus amores? Mega beijo. Amo vocês e até a próxima. Tchau. Vou ficando aqui, é claro. É bom. É bom. É bom.